Vamos a que eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver, olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Como o saque eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra ti, ó Pai Largo tudo pra te seguir Porque o Senhor Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Entra na minha vida Mexe com minha vida Mexe com minha estrutura Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Para todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Para todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim